Ei, se liga, vem aprender comigo como somar esse tipo de fração. Tá vendo? Quando o seu numerador for 1, você tem um jeito muito simples. Pega esses dois números que estão embaixo, multiplica, o resultado da multiplicação fica no denominador. E a soma desses números fica no numerador. Olha que fácil. Nesse exemplo, nós temos 7 décimos. Aí eu tenho aqui, olha, mesmo exemplo, tem um em cima. Pega os dois números de baixo, multiplica, põe embaixo, 7 vezes 3, 21. E 7 mais 3 dá 10. Então eu tenho 10 sobre 21. E esse daqui? Não, esse não é comigo não. Esse é com vocês. Comenta aqui e me segue, que eu quero ver se você aprendeu.